Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que vocês pedem muito Como fazer um fundo musical Esse fundo musical pode ser aplicado enquanto a pessoa está falando Numa palestra, você vai gerando um clima, vai gerando uma vibe para aquilo ali Pode ser usado na igreja, pode ser usado em diversas aplicações Ou até mesmo para tocar em casa e simplesmente esperecer e treinar isso daí Eu vou passar sete conceitos bem simples e bem fáceis de entender Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer em casa E vai ter conteúdo para horas e horas aí tocando, caso vocês queiram E se você gosta dos meus vídeos, quer saber cada vez mais e mais conteúdos Se inscreva aqui no canal É só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho também Para você receber a notificação Você vai ficar sempre sabendo quando eu lançar um vídeo novo E vai conseguir ver todos os vídeos que eu já lancei E se você gostou desse vídeo, dá um like Assim eu consigo saber se esse conteúdo está ou não agradando vocês Valeu e vamos de vídeo O primeiro passo para a gente fazer esse fundo musical É entender o conceito O conceito é o seguinte Imagina que o que eu vou explicar para vocês É como se fosse um vocabulário Então eu estou ensinando para vocês determinadas palavras E depois vocês vão construir o texto de vocês Porque nem sempre o que eu estou fazendo precisa ser exatamente igual Vocês podem usar uma combinação diferente de acordes Pode usar uma dinâmica diferente Notas diferentes E por aí vai E essa combinação toda é que forma um improviso Que forma como se fosse o nosso texto, digamos assim E aí que está a graça da coisa que deixa o negócio bonito Então pensem nisso como um conceito Eu estou dando o vocabulário para vocês, as ferramentas E vocês vão construir na sequência E para a gente iniciar, vamos com o item de número 1 Escolher os acordes Eu vou passar para vocês uma sequência de acordes Na tonalidade de Dó maior Então a gente vai usar o Dó maior Dó, Mi, Sol A mão esquerda pode ser sempre com a fundamental na nota que dá no meu acorde No caso do Dó Próximo, Ré menor Ré, Fá, Lá Com Ré na mão esquerda Mi, Sol, Si, Mi menor Fá maior Fá, Lá, Dó Sol maior Sol, Si, Ré Lá menor Lá do Mi E o Si menor com a quinta bemol Si, Ré, Fá Para quem já sabe, isso é o campo harmônico de Dó maior Agora vamos escolher uma combinação para esses acordes Eu posso começar de repente com o Dó Depois ir para o Lá menor Aqui eu estou fazendo uma inversão de acordes Mas vocês podem fazer na fundamental Que foi do jeito que eu passei antes Não tem problema Se você não sabe o que é isso que eu estou falando Tem vídeo aqui no canal explicando já Depois eu posso ir para o Ré menor Ré, Fá, Lá E para o Sol, por exemplo Depois de feita essa combinação Eu vou movimentar esses acordes Eu vou tocar quatro tempos cada um, por exemplo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Já começou a ter um fundo E já começou a ficar diferente Agora eu vou adicionando coisas a essa sequência A esses acordes que eu achei Que a gente vai para o item número dois Que são os baixos, a mão esquerda A gente vai poder tocar esses baixos Tanto com uma nota igual eu fiz Oitavados Ou seja, eu vou tocar a mesma nota repetida Numa oitava acima ou uma oitava abaixo Independente do acorde que eu for fazer Ou posso adicionar a quinta do acorde Então, por exemplo Eu pego um acorde de Dó maior A quinta é a quinta nota contando o Dó Dó, Dé, Mi, Fá, Sol Um, dois, três, quatro, cinco Essa é a quinta Do Lá também é a quinta nota Um, dois, três, quatro, cinco Mi E assim por diante nos outros acordes E eu posso adicionar essa quinta ou esse baixo Uma repetição Sempre quando eu for mudar de acorde Por exemplo Um, dois, três, quatro Toco aqui e mudo de acorde Um, dois, três, quatro Coloquei a quinta Mudo de acorde Um, dois, três, quatro Coloquei, mudo de acorde Posso repetir só a fundamental Quatro Repare que também já dá um molho a mais E já fica um pouco mais interessante Que a gente vai pro terceiro item Que são os arpejos O que é um arpejo? É quando você pega o acorde E não toca todas as notas juntas Você vai tocar uma nota De cada vez E a gente vai fazer essa movimentação Do terceiro pro quarto tempo Fica assim Um, dois, três, quatro Reparem que eu peguei as notas do acorde E toquei de cima pra baixo Vou fazer o próximo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Já dá uma cara um pouco diferente E se eu quiser complementar isso ainda mais Eu posso repetir a minha mão esquerda E fazer o arpejo Tanto na oitava Quanto nas quintas Um, dois, três mãos esquerda Arpejo Faço uma repetição Arpejo E assim por diante Já fica mais interessante O próximo item Oitavas Tudo que eu estiver fazendo aqui Eu parto do princípio Que eu posso fazer aqui em cima Aqui Lá embaixo Em outro lugar E no instrumento inteiro Eu vou pegar esses arpejos E ao invés de eu fazer o tempo todo Onde eu estou atalcando Eu vou fazer em cima Vou fazer exatamente igual Mas mudando a região Que eu estou fazendo os arpejos Fica desse jeito Um, dois, três Um, dois, três Já dá outro clima pro negócio Posso subir também os arpejos Eu não preciso necessariamente Fazer sempre descendente Posso fazer ascendente Um, dois, três Já complementa um pouco mais A gente precisa adicionar um outro item Que é extremamente importante Que são as dinâmicas Não adianta eu fazer tudo isso aqui Que eu estou tocando Sem ter uma dinâmica Sem tocar às vezes mais forte Mais fraco Passar uma emoção Passar um sentimento Naquilo que eu estou tocando Faz toda a diferença E a dica pra fazer isso É colocar essa dinâmica Sempre nas variações E na nota do primeiro tempo seguinte Tocar mais fraco Vou dar um exemplo Pra ficar mais fácil Um, dois, três Vou fazer o arpejo mais forte E quando eu for tocar O acorde seguinte Eu vou tocar mais baixo Mais baixo Ele acaba criando uma nuância Repare que vai construindo E vai acabando Parecendo uma música Cada vez mais Tentem usar isso O máximo possível E pra facilitar a dinâmica Eu estou usando O pedal de sustain Em acorde pra acorde Então eu piso no pedal Toca o acorde Repare que eu tiro a mão O acorde ainda está soando Porque está com o pedal de sustain Se eu tirar O pedal de sustain Para o som Então vocês vão usar O pedal de sustain De acorde pra acorde Sexto item Vamos adicionar Notas a mais A esse improviso Como eu estou usando A tonalidade de Dó maior Significa que Qualquer nota branca Que eu tocar Vai dar certo Com a minha combinação De acordes Posso no meio Criar umas melodias Tocar uma nota pra trás Uma nota pra frente Pra que complemente Um pouco mais E acaba ficando Mais interessante Na prática ficaria Um Dois Três Quatro Um Dois Três Eu vou pegar Esse arpejo E vou descer Todas as notas Ao invés de eu fazer Lá Mi E Dó Vou descer todas Acaba ficando Mais interessante Reparem que eu usei Tudo que eu estou falando Eu usei a dinâmica Eu fui subindo A força Cai mais devagar Fiz as repetições Da mão esquerda Com os baixos E fui seguindo Em cima disso E pra complementar Esse raciocínio Das dicas Façam variações Não precisa se prender Essa sequência De acordes Eu posso de repente Começar com Lá menor Posso ir pro Sol Colocar o arpejo Fiz o arpejo Em duas oitavas Toquei Sol Ré Si Sol Ré Si Sol É a mesma coisa Porém mais E mais espaço Posso ir pro Fá Adicionar aquelas notas No meio Mais forte Mais fraco Coloquei os baixos Na mão esquerda E vão construindo Vou tocar um pouco aqui Só pra vocês perceberem As técnicas Pesói Pesói Tudo isso que eu toquei são coisas que já estão no meu vocabulário e são técnicas, são conceitos exatamente igual eu falei para vocês. Isso foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like para eu saber se vocês gostaram ou não e fiquem ligados que logo, logo tem vídeo novo.